Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou ensinar você que tem um smartphone Android a poupar muita bateria com um simples truque rápido e prático. Você vai até as configurações do seu aparelho e isso pode mudar de smartphone para smartphone. Eu estou rodando o Android 10 num Samsung Galaxy A51, mas o processo é bem parecido. Vamos abrir as configurações. Em configurações, abra conexões. Em conexões, vá até mais configurações de conexão. Em mais configurações de conexão, você vai desativar a busca de aparelho próximo. Isso fará com que o Android não fique buscando impressoras ou aparelhos próximos para serviços de impressão e você vai poupar muita bateria. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!